Gastronomia e estética, dois dos segmentos muito procurados pelos consumidores nas compras coletivas. Você vai saber porque um dono de restaurante e uma proprietária de spa aderiram a esse modelo mesmo às vezes contabilizando prejuízos. Não é fácil para um comerciante de frutos do mar vender pratos sofisticados a preços muito baixos nos sites de compras coletivas. É o que diz o empresário Anísio Terra, dono de uma rede de restaurantes. Também é verdade que a gente compõe um cardápio. O que a gente faz nesse cardápio? A gente oferece entrada, o prato principal, sobremesa. E há itens no restaurante, nessa atividade nossa, porque a margem é maior. Então isso consegue reduzir um pouco essa situação. De qualquer maneira o menu grupão, o menu peixe urbano, ele absolutamente como venda isolada, ela é deficitária para o restaurante. Se dá prejuízo, faz sentido. Ou você nunca se perguntou porque um prato sofisticado pode ser vendido pela metade do preço com um cupom de compras coletivas. A pergunta como consumidor, que provavelmente algum cliente meu deve ter feito. Puxa, mas o mesmo prato pode ser vendido a quase 50% do que custa? Então o camarada está ganhando muito. Então por isso que eu te faço questão de fazer esse esclarecimento. Na verdade eu tenho certeza que não estão ganhando nesse prato, mas estão ganhando com a vinda do cliente. O cliente também às vezes traz a família toda ao consumo de bebida alcoólica. Enfim, passou a ser uma ferramenta, eu diria para você, hoje indispensável. Anísio revela com sinceridade que usa o cupom de descontos para atrair mais clientes para o negócio. Certamente para o consumidor, para o cliente, é um apelo muito forte, que é o preço. O desconto, é um desconto muito significativo. Mas há também a facilidade de fazer um agendamento, de reserva. Hoje eu vejo muito os clientes de sites de relacionamento, nós temos clientes específicos, que fazem desse cupom um presente. Então, laboratórios, presenteiam médicos, pessoas jurídicas, presenteiam, sei lá, um profissional. Enfim, passou a ser também um... Eu presentei o casal, meu filho e a namorada. Então isso passou a ser muito interessante. E, para mim, a surpresa, hoje eu posso dizer com absoluta convicção, não, quem vem aqui são também meus clientes já habituais. Mas só que estou trazendo eles, aí eu estou dirigindo, conforme o interesse da gente, para horários menos comerciais, como talvez as segundas-feiras à noite, que, de forma geral, são horários menos movimentados. E, no final, hoje virou uma relação, assim, bem equilibrada. A relação que ele diz manter com os clientes é de respeito. Por esse motivo, diz que não aceita pegadinhas nas ofertas que coloca nos sites de compras coletivas. Há comerciantes e comerciantes, né? Eu tenho a impressão que todo tipo de pegadinha é um tiro no pé, Ferrari. Porque você pode ganhar naquele momento do seu cliente, mas um cliente que você perde, eu costumo dizer para a minha equipe, e um cliente que você perde, você provavelmente está perdendo 10, 15, porque o boca a boca hoje é uma coisa muito rápida. A comunicação entre as pessoas, né? Esses instrumentos de comunicação, Face, Twitter, enfim. E é muito fácil uma pessoa colocar, postar no seu Face, que foi mal atendido. Então, eu tenho muito esse cuidado. Anísio não tem dúvidas de que comerciantes sérios e consumidores ávidos por bons serviços e produtos, com preços acessíveis, podem ganhar muito com as compras coletivas. Acredito realmente, como empresário e como usuário, que esse tipo de relacionamento só tende a fortalecer e a prevalecer, porque realmente é dado ao cliente vantagens econômicas. E vivemos num momento muito difícil, né? Hoje todo mundo quer, né? É, em ambos os lados. E a gente também quer o cliente, que o cliente venha. Os especialistas ensinam a comprar com mais segurança nos sites de compras coletivas. Primeiro, ao entrar, para entender o serviço e as condições, leia as políticas de privacidade antes de se cadastrar. Depois, verifique a partir das ofertas de interesse, a identificação da empresa, ou seja, o CNPJ dela deve estar visível. O telefone também, as condições da oferta, o preço, prazo de validade dos cupons, com a informação sobre as datas de uso. No caso de produtos, verifique o prazo de entrega em casa e a menção ao valor do frete. E se o consumidor, mesmo assim, tiver problemas, existem hoje formas extrajudiciais de resolvê-los. Muita gente já pensa logo em ação judicial. Porém, vai caber a esse consumidor, se ele assim quiser, utilizar de etapas. Primeiramente, é interessante ele entrar com um serviço de... com um contato com um serviço de atendimento ao consumidor daquele sítio eletrônico, da compra coletiva. Tentar resolver de forma extrajudicial. Caso ele não consiga, ele pode ter a opção de tentar efetuar uma reclamação nos propões locais próximos à sua residência, ao seu domicílio. E caso também, se ele não tiver sucesso, ele também não precisa utilizar dessas etapas. Mas é interessante que ele tenha um contato prévio para questionar perante ao sítio eletrônico de compra coletiva. E se caso não resolver o problema, ele pode utilizar das ações judiciais. Seja em juizado especial cível, das chamadas pequenas causas, como a população geralmente assim menciona, ou em ações cíveis, em várias cíveis comunes. O repórter Justiça hoje vem a um SPA aqui em Brasília. Os procedimentos realizados aqui normalmente são divulgados pela Carla, que é a proprietária, na internet, em redes sociais, em sites de compras coletivas. Ocorre que recentemente foi levantado que mudou o perfil dos consumidores que compram cupons, pacotes promocionais. Hoje, segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil, foi feita em todas as capitais brasileiras, o consumidor compra menos por impulso e mais de olho nas condições de uso oferecidas. A Carla também percebeu isso aqui no estabelecimento dela. O que você acha que mudou, Carla? Eu acho que mudou toda uma questão deles verificarem antes tudo o que eles vão comprar. Eles não estão mesmo nessa questão do impulso. Primeiro eles vêm na clínica verificar a maioria. Quando não vêm, eles ligam querendo saber como é o procedimento, o tempo. Então, nesse sentido, fez uma diminuição na quantidade de venda dos sites de compra coletiva. Para alcançar o consumidor, é importante conhecê-lo. A mesma pesquisa, SPC Brasil, revela o perfil de quem é adepto às compras coletivas. São consumidores mais frequentes, jovens entre 18 e 34 anos, das classes A e B. E eles procuram, em primeiro lugar, bares e restaurantes. Depois, promoções de cinemas e shows. Além de tratamentos estéticos e viagens. Alexandre é um comprador de cupons. E acha que os spas e as clínicas de estética são também lugares para homens. Por que não? Ele comprou um cupom bem baratinho e hoje desfruta de um super tratamento para os pés. Eu uso com frequência, inclusive. E aqui estou também, através do site de compra coletiva, que é uma oportunidade boa de a gente conhecer o serviço. E a empresa, a clínica, o restaurante em si, eu encaro isso com uma grande oportunidade de conhecer os serviços. E, dependendo disso, a gente se torna um cliente. Carla diz que os pacotes promocionais de limpeza de pele são um sucesso. Quando colocados nos sites de compras coletivas, chegam a vender mil cupons. Também pudera. O valor original é de 900 reais. Quem compra os cupons, paga apenas 100 reais. E ela avisa. É o mesmo serviço, viu? Por exemplo, aqui, a limpeza de pele da gente, ela é uma limpeza de pele de uma hora. Todos os nossos produtos que são utilizados, tanto no preço particular, como no preço do site de compra coletiva, é o mesmo procedimento. Yasmin trabalha na clínica e, sempre que tem um tempinho, usa o cupom para cuidar da beleza. Eu sempre comprei em compras coletivas, porque eu gosto de conhecer o espaço, né? A gente, querendo ou não, a gente é bem tratado, né? Como qualquer outro cliente particular. E é bom que a gente conhece o local, o procedimento, né? A clínica, como é feito o procedimento. Mas e quando você não conhece o lugar? A última boa dica é importante antes de fazer as compras coletivas. Desconfiar, principalmente de preços. Desconfie bastante de diferenças de preço muito agressivas. Apesar de que, dependendo dos grandes sítios eletrônicos de compra coletiva, de até em pesquisa que já foi feita, de ter até desconto em determinados momentos de 70%, 80%, se não é um site confiável ou seguro, provavelmente você pode estar sendo objeto de uma possível fraude. E aí E aí E aí E aí